Eu vou fazer uma pergunta, não sei se vocês têm essa resposta, porque é uma coisa de dentro dos institutos. Tem como, numa pesquisa dessa, se manipularem as perguntas, a forma de perguntar, ou se a pessoa responder uma coisa, ela colocar outra, ou forçar uma... Tem como fazer isso? Não, não necessito. Eu acho que a metodologia diz tudo, né? A metodologia, você guia uma pesquisa de acordo com a metodologia. Por exemplo, se você chega, vamos imaginar o seguinte, olha, sei lá, vou pegar um exemplo. Bolsonaro, ele é rejeitado por 60% das pessoas, ele quis dar cloroquina, não comprou vacina e não sei o que, não sei o que lá. Você votaria nele para presidente? Isso é uma pergunta que está obviamente induzida, né? Claramente, você já está falando, porra, o cara é muito ruim e tal, mas você votaria nele mesmo sendo ruim? Isso é uma indução. Isso existiu, que fique bem claro. Em algumas pesquisas eu vi questionário disso. A gente colocou na revista Oeste como que são feitas as pesquisas e lá estava lá mostrando que você coloca um monte de coisas negativas. Isso eu acho que é uma indução. Você vai votar no Bolsonaro? Isso eu acho que é uma indução. Da mesma forma que se eu perguntasse, olha, você sabia que o Lula foi preso para não sei o que, não sei o que lá, ele está na cadeia há tantos anos, ele roubou um milhão de reais, você votaria nele? É indução. É a mesma coisa, só que é do outro lado. Eu só acho assim, existe aí um mercado. Vamos supor que eu sou diretor de um instituto menor. Essa é a minha chance para acertar e me tornar a fonte mais confiável do mercado. Então, assim, eu acho, assim, tem uma questão, o Casmuda, que é um dos principais especialistas em opinião pública do mundo, um professor, ele olhou para as pesquisas no Brasil e tweetou e disse, caramba, isso levanta uma série de perguntas interessantes sobre as eleições nos Estados Unidos. Porque os institutos de pesquisa, assim, a metodologia é compartilhada, então, por exemplo, nas nossas aulas de probabilidade, estatística, opinião pública, etc., a gente utiliza questionários para que os alunos aprendam, porque a gente está treinando gente que vai fazer pesquisa de opinião. Então, ele disse assim, será que isso aumenta a possibilidade das pesquisas errarem nos Estados Unidos também? Porque parece, ele disse assim, parece que o voto envergonhado, ele chamou de, em inglês, secluded, assim, ele falou que parece, assim, uma parte do eleitorado que se desconecta desses institutos de pesquisa, que eles não conseguem alcançar, compreender exatamente o que está acontecendo, ou seja, tem um eleitor trumpista que, por uma razão que a gente ainda não compreende, ele não entra nessas amostras e que faz com que teve, no passado, nos Estados Unidos, em vários casos, em institutos de pesquisa, dando, não representando adequadamente o voto para o Trump. Então, eu acho que estamos diante de uma coisa realmente nova, que precisam entender. Pode ser que algum instituto ou outro tenha propositalmente... Uma fé, né? Eu não faço a menor ideia. Certamente não tem como descartar essa questão. Mas, é uma ciência social e que, por definição, vai errar. E, claramente, existe aí algo que nós, na ciência política, eu, pelo menos, eu não tenho uma resposta clara sobre o que está errado, mas, certamente, espero que algum instituto de pesquisa se destaque ao longo dos próximos ciclos eleitorais e que seja, se torne uma nova referência. Deixa eu só... E, claramente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente, não tem como descartar essa questão de pesquisa, mas, certamente,